Meu nome é Jonatas Rafael, sou professor universitário, vim aqui buscar melhoras, mudanças. Muito melhor do que eu esperava, como você mesmo disse quando eu dei a primeira entrevista, vamos ver quando chegar ao final, então você tinha razão. Parabéns para a Sigma, parabéns para a equipe, parabéns para todo mundo.